O governo federal lançou uma campanha de mobilização nas escolas públicas do país com foco na prevenção contra a dengue. Com a explosão de casos, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, decretou a epidemia da doença no estado. Maria Inês foi diagnosticada com dengue e terá que ser internada. Podor nos olhos, estou com bastantes pintinhas nos olhos, né? Febre, o corpo não está nem me aguentando. Casos como o dela se multiplicam no Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro decretou epidemia e disse que o cenário deve piorar nos próximos meses. A nossa previsão é um acumulado até maio na casa de 150 mil casos. Teremos meses difíceis, semanas difíceis ainda. O estado do Rio já tem quase 50 mil casos da dengue. Por conta do avanço da epidemia, foram montados polos de atendimento como este, onde o diagnóstico é feito de forma rápida. Em Brasília, o governo federal lançou uma campanha para combater o mosquito da dengue nas escolas públicas de todo o país. O ato contou com a presença dos ministros da Educação e da Saúde. É um problema histórico no Brasil e em toda a América Latina, mas o que nós precisamos fazer é mostrar que nós somos capazes de enfrentar esse desafio e vencer com essa grande mobilização nacional. O país se aproxima de 700 mil casos de dengue em 2024. Os números chamaram a atenção do governo dos Estados Unidos, que emitiu um alerta para os americanos que pretendem visitar o Brasil. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.